Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial acompanhado de template editável e desta vez vamos abordar um projeto completo em cinema 4D culminando no processo de pós-produção dentro do After Effects. Eu vou soltar a prévia do resultado final aqui enquanto faço alguns comentários referentes à integração dos dois programas principalmente para aqueles que não são ainda familiarizados com o processo de pós-produção. No caso deste projeto, temos dois elementos trabalhados no procedimento de pós-dentro do After Effects. Em primeiro lugar, o processo de renderização dentro do cinema 4D vai ser executado no sistema de multipassas dentro do qual geramos uma série de canais alfa ou máscaras para isolamento e correção de cores de elementos tais como a espiral de anéis e a logomarca em si. Além disso, são aplicados efeitos de lens flare dentro do espaço tridimensional utilizando luzes nativas do cinema 4D em conjunto com o plugin Light Factory da Red Giant dentro do After Effects. Lembrando que o mesmo efeito pode ser obtido com o plugin Optical Flares da Video Co-Pilot. Fica a seu critério escolher qual dos dois utilizar, mas infelizmente não há um comando nativo dentro do After Effects para dar conta deste recado, já que o seu lens flare é 2D e não 3D como os plugins. Podemos fechar aqui então, e mais uma coisa. Eu havia dito que iria fornecer os projetos de cinema 4D e After Effects, mas infelizmente o último se torna inviável em função do tamanho físico das mídias que são geradas pelo processo de renderização que ultrapassam a casa de 1 GB, o que torna inviável a sua hospedagem remota. E eu infelizmente só percebi esse aspecto hoje quando fui fazer o upload. Então peço desculpas aí, mas em face dessa limitação, eu resolvi fazer o seguinte. Disponibilizaremos somente o projeto em cinema 4D e as duas logomarcas feitas em Adobe Illustrator para acompanhar o projeto. Hoje aqui eu cobrirei toda a parte de Illustrator em cinema 4D, demonstrando como substituir a mídia vetorial que já está inclusa no projeto pelo outro arquivo que está disponibilizado no pacote. Mas a ideia final é que você utilize o seu próprio gráfico vetorial com a finalidade de gerar a vinheta com a sua própria logomarca. Então a parte de pós-produção dentro do After Effects vai ser demonstrada na íntegra a partir de um outro tutorial. E aí você poderá acompanhar e fazer tudo passo a passo mesmo. Só um último recadinho antes de colocar a mão na massa, é que nós da VFX Produções oferecemos um videocurso básico completo para iniciantes em cinema 4D, o qual proporciona todas as bases para modelar, texturizar e animar dentro do programa e realmente vale a pena para quem mexe com motion graphics dentro do After Effects, pois eu considero o seu complemento perfeito. Este tutorial aqui é um exemplo vivo do que pode ser feito em termos de integração dos dois programas. Então vamos deixar de história aqui, já foi muito tempo, e vamos passar ao que interessa. Então vamos iniciar aqui no Adobe Illustrator, onde foi feita esta simples logomarca. É um objeto composto de cinco elementos distintos. E quando se trata de criação de objetos vetoriais para utilização dentro do cinema 4D, existem dois aspectos que devem ser levados em conta. Em primeiro lugar, a distribuição dos elementos em layers separados. Você pode reparar aqui na paleta de layers, eu não sei se está muito pequenininho, que cada objeto aqui é feito dentro de um layer isolado. É isso que permite que a gente manipule cada um desses objetos separadamente dentro do cinema 4D. Porque ao importar este arquivo lá dentro do cinema, ele vai reconhecer os layers e, portanto, vai dar uma entidade para cada um desses objetos aqui. Então essa é a logomarca que foi utilizada no projeto original. E eu dispus essa outra logomarca aqui, que é mais simples ainda. Por quê? Porque eu vou mostrar agora qual é o processo de substituição de um gráfico pelo outro. Para quê? Para que você possa fazer o mesmo utilizando o seu próprio gráfico. Pode ser feito em Illustrator e pode ser feito em CorelDraw também, se não me engano. Mas eu não trabalho com Corel, então eu não entro nessa parte. O segundo aspecto que deve ser levado em conta aqui, é que ao salvar o arquivo, você vem aqui em Save As, e esse é o aspecto mais importante, tá ok? Você tem que vir aqui no Tipo, pressionar Selva, e vir na Versão, e marcar como Illustrator 8. O Cinema 4D não reconhece nenhuma versão acima do 8. Então esse é o aspecto mais importante, tá ok? Então basta você dar OK aqui, eu já salvei, não vou salvar de novo. É tudo que a gente precisa para utilizar gráficos vetoriais criados no Illustrator dentro do Cinema 4D. Então vamos agora retornar a ele. Então a gente tem aqui o projeto que foi fornecido para vocês, basta você clicar e arrastar a agulha para ver a animação. A gente está vendo a vista da câmera, tá ok? Eu vou retornar para as quatro vistas aqui, e vou demonstrar alguns elementos, eu não vou mostrar como que faz isso aqui, porque você já tem o projeto. Eu vou demonstrar apenas como fazer a substituição da logomarca em si, para que você possa utilizar um gráfico da sua própria criação aí, tá ok? Então é uma animação simples, a gente tem uma câmera, se a gente maximizar a câmera, a vista de topo, me desculpa, a gente tem esse arco, não sei se está dando para ver aí, a câmera, ela corre sobre esse arco como se fosse um trilho, isso graças a uma tag de align to spline, que foi assimilada à câmera, e tem uma outra tag de target, que faz com que a câmera focalize a logomarca o tempo todo, independente da sua posição na spline. Então, essas duas tags aqui, permitem um movimento perfeito da câmera sobre o arco, focalizando sempre a logomarca. O outro elemento que a gente tem aqui é essa espiral de toros, que é feita através da utilização do homografe, a gente tem um cloner aqui, a gente já tem vários tutoriais aí que demonstram como fazer clonagem de objetos através da utilização de objetos secundários, no caso, essa curva em modo relix, e é feita uma animação aqui, ela sobe um pouquinho no eixo y e também gira em torno do seu próprio eixo, acho que 270 graus, etc, não sei. Esse elemento foi incorporado apenas para compor a cena, e dando contraste com a animação das partes do logomarca que vem girando e formam a logomarca no final. Então, o nosso foco aqui vai ser como gerar essa animação aqui da logomarca de novo. Então, nós vamos simplesmente retornar aqui na vista da câmera. Vou vir aqui em File, Merge. Esse comando permite que a gente inclua um arquivo já existente. Eu vou pegar aqui esse logo tutorial que está incluído nos arquivos que você baixou aí e vou clicar em Open. Aí, ele tem esse quadro aqui, basta a gente dar OK, e a nossa logomarca aparece, então, na cena, como você pode ver aqui, mas fora, se a gente mover aqui a agulha, a gente vê onde ela está posicionada no espaço, ela é posicionada fora da origem. Então, nós vamos pegar a ferramenta de mover aqui e você vê que ela está na posição não perpendicular aqui, então, é melhor a gente vir aqui na vista frontal e ajustar ela aqui. A origem está aqui, dá para você ver os eixos vermelho e verde, que é onde tem o centro da logomarca original. Então, eu tenho essa referência, eu vou clicar aqui nesses eixos separadamente e vou posicionar ela mais ou menos aqui no centro da logomarca, não precisa ser exato não. Está ok? Então, agora eu vou clicar na logomarca original que é esse objeto aqui e vou pressionar delete. Eu não tenho mais ela aqui como referência. Agora, nós vamos trabalhar nesse objeto vou selecionar ela aqui, é o logo tutorial e eu vou zerar as coordenadas, vou pressionar freeze all aqui na paleta de coordenadas, isso é importante e também eu costumo selecionar os objetos internos que são os caminhos e dar o freeze all para todos eles também. Está ok? Então, feito isso, a gente pode agora dar a extrusão esses objetos eu vou vir aqui nessa paleta aqui e vou pegar um extrude vou jogar para dentro eu vou até retornar para a vista da câmera porque o extrude mostra a gente com volume vou trazer o extrude para dentro aqui do objeto e vou colocar o path 1 para dentro do extrude. Quando a gente tem a extrusão nesse objeto aqui como você pode ver e eu vou selecionar o extrude eu vou colocar o movimento que é a extrusão em 50 para dar mais profundidade vou botar o cap em fillet cap com 3 steps e 3 centímetros e vou marcar aqui o constraint para ele não exceder a forma do objeto tá ok? Agora eu vou selecionar esse extrude e pressionando control eu vou fazer cópias vou copiar uma aqui para baixo vou deletar o caminho original e vou colocar agora path 2 dentro desse outro extrude fazendo isso a gente já a cópia já pega as configurações do primeiro a gente não precisa de mexer mais nisso então eu vou continuar fazendo esse processo aqui pressionando control faço mais uma cópia coloco em cima do path 3 deleto o path 2 que está lá dentro jogo o path 3 para dentro mais uma forma espero que você esteja vendo o que a gente está fazendo aqui só colocar na hierarquia certa aqui só um minuto ok então vamos fazer mais uma cópia se ele cai para dentro ok vou deletar o path 3 aqui pegar o path 4 botar para dentro ficou faltando um apenas então copia mais uma vez control deleto path original joga para dentro aqui fiz uma cópia não preciso dele então eu estou aqui com todos os elementos dentro de suas extrusões você vê que o elemento de extrusão ele tem o eixo certinho então o objeto vai girar em torno disso aqui ok então muito bem a gente movendo a câmera agora a gente vê a câmera chegando perto do objeto ele está um pouco grande nós podemos diminuir aqui a escala só para caber dentro da da câmera não quero mexer no movimento da câmera então nós já temos a nova logomarca inserida na cena só que ela está sem animação então nós vamos animar cada um desses elementos separadamente então eu vou começar selecionando o primeiro extrude aqui vai ser trabalhado de forma separada vou registrar keyframes aqui para rotação e posição com agulha no final da animação esse é o ponto final tá ok e aí eu vou pegar a ferramenta de mover vou puxar ela aqui desculpa vou levar a agulha para o começo que é o ponto inicial e vou puxar ela para fora aqui vou pegar a ferramenta de rotação e vou girar esse objeto aleatoriamente aqui e vou registrar os keyframes pressionando control tanto para posição como para rotação com isso eu tenho esse movimento aqui agora eu vou continuar fazendo o mesmo para os demais objetos vou selecionar essa outra aqui que é a de baixo registro com a agulha no final é importante não esquecer de botar a agulha no ponto certo registrar seus keyframes para posição e rotação leva a agulha para o começo e aí pega a ferramenta de mover essa aqui eu posso puxar para baixo eu posso colocar onde eu quiser tá ok e com a ferramenta de rotação eu clico no objeto aleatoriamente faço o movimento que eu quiser aqui volto no objeto na parte coordenadas registro posição e rotação confira o movimento no final nós vamos fazer um movimento de rotação do grupo todo que vai dar mais dinâmica nisso aí tá ok por ora vamos continuar fazendo aqui vou pegar essa aqui agora agulha no final registro meus keyframes agulha no começo ferramenta de mover vou puxar para cá para baixo ferramenta de rotação clico de novo no objeto pressiono control e registro meus keyframes não pode esquecer de registrar os keyframes confira a animação tá ok movendo adiante é trabalhoso mas o resultado no final vale a pena agulha no final registramos rotação posição agulha para o começo ferramenta de mover puxar para trás aqui para cima um pouquinho esse movimento aqui é totalmente aleatório não tem certo ou errado e faço um giro qualquer aqui volto no objeto registro meus keyframes pressionando control e o último deles agora levo para o final registro keyframes na frame final levo para o começo ferramenta ferramenta de mover puxar para cima ferramenta de rotação giro aqui qualquer ponto no espaço seleciono objeto registro keyframes pressionando control o trabalho nos objetos separados já está pronto agora o que eu vou fazer vou selecionar o objeto externo que é um objeto nulo vou levar para o final aqui e eu vou marcar só a rotação não vou mexer na posição dele não ok travando essa posição final aqui eu vou levar o objeto para o começo e vou girá-lo nas três dimensões aqui e vou registrar o keyframe esse movimento global aqui ele vai ser importante porque ele vai dar uma dinâmica para tudo ok agora fica faltando uma coisa repare que o movimento dessa luz aqui ela não está acompanhando mais a borda do logo então eu vou botar aqui na vista frontal mas eu acho que esse movimento pode ser feito lá em perspectiva mesmo então eu vou vir aqui maximizar a câmera de novo eu vou selecionar essa essa luz aqui e veja que o caminho dela está definido a gente pode editar clicando aqui então eu vou arrastando aqui eu vou corrigir mais ou menos de forma que a luz corra na borda dela como você pode ver então esse movimento eu estou satisfeito com isso a gente vai salvar e agora nós vamos aqui no quadro render settings e vou mostrar para vocês que já está tudo configurado aqui para os multipasses nós temos object buffers no grupo 1 2 e 3 que vão gerar a gente tem aqui tags que vão gerar canais já prontos para os elementos distintos ok basta que você certifique que o save esteja aqui apontando para pastas existentes no seu computador porque aqui vai estar apontando para coisas minhas você tem que vir aqui e apontar para pastas diferentes você cria pastas aí na sua área de trabalho ou onde você quiser cria uma pasta para essa primeira parte aqui que é o regular image e cria uma pasta para os multipassos separados tá e aponta aqui e aqui o resto vai estar tudo configurado certifique que o output esteja para all frames aqui também tamanho 1280 para 720 isso tudo deve estar configurado ok quando você fizer isso está pronto para renderizar certifique-se que você esteja na vista da câmera e aí basta você clicar neste ícone aqui eu não vou fazer porque eu já renderizei eu não quero prescrever e começar de novo o processo mas basta que você clique neste botão e aí ele vai renderizar tudo inclusive os canais de multipasse para utilização futura dentro do After Effects com isso a gente conclui o processo de edição de inserção de uma nova marca dentro do projeto então é isso que você tem que editar para fazer a modificação e nós vamos parar aqui e no próximo tutorial daqui uns 3 ou 4 dias nós vamos ver nós vamos importar tudo que a gente renderizou aqui para dentro do After Effects e lá nós vamos fazer o trabalho de pós-produção e finalizar essa vinheta ok então é isso eu espero que vocês estejam aí gostando vamos dar seguimento daqui a pouco eu deixo um abraço a todos e vejo vocês em 3 dias e vejo vocês